Oi pessoal, hoje eu vim ensinar como você ganhar seguidores aí no Instagram, então vamos lá. Mas antes, eu quero pedir aqui pra vocês me seguirem aqui no Instagram. Eu estou com 120 seguidores, me sigam pra eu bater 130, tá? A meta é 130 seguidores, e também passem nos meus outros Instagram, que é manuelanderlar, dois underlarnes, acho que falo assim, resende, e a conta do meu segundo canal, que é reimoranguinhos11, tá? Então vamos lá. Então gente, eu estou com 0 seguidores, por favor me sigam, eu postei essa fotinha há 2 dias atrás, tá? Então eu vou fazer o teste com essa pra vocês verem que funciona de verdade. Então, primeiramente, vocês vão nessa lupa aqui, né, do Instagram, e agora eu vou fazer uma famosa, ou famoso. Eu vou colocar, não sei nem quem é essa mulher aqui, mas ela é famosa e tal, ela tem 36,6 mil milhões, né, de seguidores. Acho que essa mulher é de alguma novela, não sei. Então vamos lá. Bom, primeiramente, vocês não vão precisar de seguir ninguém, peraí que eu saí, aí eu vou aqui, de seguir ninguém, não, vocês vão precisar. Mas aí vocês vão nessa, isso aqui meio que uma setinha, vão apertar, e aí vai aparecer sugestões para você. Você vai seguir todas essas pessoas que estão aqui, é, nas sugestões para você, tem que seguir até acabar. Olha, já está chegando pessoa, gente. Agora eu mostro para vocês. Tem que seguir até o fim. Olha, já teve que ter um comentário. Linda demais. Linda, me sigam também. Olha, gente, já tem dois seguidores. Três, quatro seguidores. E mais duas pessoas me seguiram. Aquelas lá. Agora eu vou continuar aqui seguindo, né, as pessoas. Então, gente, vocês já estão vendo aí que super, que funciona. Essa, essa dica. E essa dica, gente, é, não fui eu que criei. Eu peguei do canal Rei, 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 Rei Adorelas. Rei Adorelas, tá? Ó, está chegando mais pessoas. Peguei do canal Rei Adorelas. E aí, eu fui testar isso porque amei. Bom, já segui todas que apareceu, ó. Agora só está aparecendo aqui o ver tudo. Ó, duas pessoas já me seguiram. Mais duas. Agora está seis seguidores. E isso também dá comentários, ó. Linda, me segue também, então. É, e é isso, gente. Tomara que tenham gostado. E hoje eu vou estar postando mais três fotinhas aqui no meu Instagram. E se vocês quiserem me seguir aqui no Instagram do meu segundo canal, pode estar me seguindo, tá? Que é só você, é, tá falando lá. Vim do vídeo. Vim do seu vídeo. Lá do YouTube. Que aí eu vou saber que você veio e vou estar curtindo o comentário. Então é isso. Um beijo e até a próxima.